O Padre Fabiano Dantas está aí prestes a deixar a paróquia de Nossa Senhora da Conceição na querida cidade de Jardim do Ceridó, vai participar de uma missão internacional e ele vai conversar conosco sobre um pouco sobre essa transição. Sai o Padre Fabiano, entra o Padre Alcivan e também sobre a Reforma Belíssima. Já vi algumas imagens nas redes sociais, já ficando muito bonita aí realmente o altar principal do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Padre Fabiano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida 95.9. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez e nesse contexto que você explicou muito bem, de saída para uma nova missão, deixando também essa reforma tão sonhada pelo povo de Jardim. Para nós é aquele misto de sentimentos, ao mesmo tempo saudade de sair de Jardim, um cidadão amado, mas também a alegria de poder deixar o trabalho cumprido. Por onde o senhor passou, deixou a marca como padre construtor, né? Basílica de Acari, belíssima também lá a reforma e agora o Santuário do Coração de Jesus, né? E como o senhor mesmo disse, era um anseio da comunidade realmente a reforma do altar? É, desde que eu cheguei em Jardim, em abril de 2021, existia, algumas pessoas me procuraram. Olha, padre, há muito tempo a gente já pediu, já falou com o padre Lucena, já falou com o padre Joaquim, já falou com o padre Manuel, com o padre Maurilo, né? Esse desejo de que pudesse ser feito alguma coisa para melhorar o espaço litúrgico ali no presbitério, e, sobretudo, a recomposição do retábulo, né? Que não seria igual ao original, até porque nós temos apenas projeções do que seria o altar original, não temos fotografias com boa resolução. Então, as pessoas me procuraram e, bom, se o pessoal quiser, a gente faz. E aí, na Assembleia de Pastoral do ano passado, eu coloquei a proposta, foi aceita por unanimidade, e aí, depois, a gente colocou essa proposta, esse projeto, para a apreciação do Conselho de Ocesano de Arquitetura Sacra, foi aprovado novamente, e aí, agora vamos executar, e, graças a Deus, deu tempo, né? Terça-feira estaremos, se Deus quiser, inaugurando. No caso, o que é que, para quem está em casa, nos ouvindo, o que é que é retábulo? O retábulo é o que a gente chama, antigamente, de altar mall, né? Porque com a reforma do Conselho Vaticano... O altar principal, então. Exatamente. Com a reforma do Conselho Vaticano II, o que a gente chama hoje de altar é a mesa onde se celebra a missa, né? Aquela mesa onde a gente celebra a missa é o altar, que deve existir só um em cada igreja. E aquele monumento, digamos, bonito, artístico, onde ficam os santos, que a gente chama de altar, na verdade, o nome correto seria retábulo, né? O nome daquilo ali é o retábulo. Então, a reforma maior no Santuário do Coração de Jesus foi a recomposição desse retábulo, que tinha sido adulterado por uma má compreensão do Conselho Vaticano II, ali depois da década de 60. E foi colocado um paredão, né? Marcos conhece muito bem, que se criou ali naquela rua, ali... E coruí, inclusive, do Santuário. Pois é, nas cercanias do Santuário, juntamente com o Sr. Ernesto. E aí foi colocado aquele paredão. Primeiro ele colocou um tecido de madeira, não sei se o Marcos já vai se lembrar também dessa parte de madeira que tinha, que o pessoal do jardim começou a chamar o guarda-roupa, e ele se enraivou para o Ernesto, porque chamava de guarda-roupa. Então, ele tirou a parte de madeira e colocou um paredão de tijolos revestidos com azulejos, onde foi pintado um coração, que era uma peça, digamos assim, até interessante, mas que não tinha absolutamente nada a ver com a arquitetura da igreja, não combinava com a parte superior do retábulo, de modo que ficou realmente algo estranho. E nós tivemos a oportunidade, tivemos a aquiescência das pessoas do Conselho Paroquial, da Assembleia Paroquial do Pastoral, do Conselho de Arquitetura Sacra, da população em geral, de modo que não encontramos nenhuma resistência para executar esta obra. Agora, aquela beleza que a gente já percebe nas imagens, que o senhor tem colocado nas suas redes sociais, é bem pequena diante do que quem for lá realmente no santuário vai observar? Com certeza, eu até tenho dito isso, que o olho humano registra de uma maneira muito mais perfeita as coisas. Por mais que a gente tire fotos e que fique bonita a fotografia, mas nada se compara a estar lá presente. Todo mundo que chega se depara com aquela beleza. Além da parte de alvenaria que foi feita, inclusive com muito capricho por Naldo, que é um pedreiro de Jardim de Ceridó, ele fez de uma maneira impecável. A gente ficasse perguntando se aquele altar nunca... Se alguma vez ele foi adulterado, porque ficou tão perfeito que quem não conheceu antes acha que ele toda a vida foi daquela forma. Além da parte de alvenaria, teve a pintura artística, daqueles pintores que inclusive pintaram também a Basílica de Nossa Senhora da Guia no Acari, que são Iderlan e Francimar, são naturais de Aparaíba, um de Paulista e o outro de Jericó. Eles também vieram fazer toda aquela técnica de marmorização, cada peça que eles fazem eles vão se aprimorando ainda mais. E vamos ter também no altar, no retábulo, a presença do ateliê de Ambrósio Cordula, mais uma vez. Ambrósio foi quem restaurou a imagem do coração de Jesus e ele está confeccionando a porta do Sacrário, porque também nós tivemos essa preocupação de trazer novamente o Sacrário para o centro, tendo em vista que a Capela do Santíssimo, a chamada Capela do Santíssimo, que era apenas um braço direito da igreja, ela não era tão adequada para essa função. Marcos conhece também, sabe que ali é uma porta de passagem para o centro pastoral, para a casa das irmãs, então findava que não tinha aquele clima de oração, aquele clima gostoso de silêncio, de concentração, de modo que a gente trouxe novamente o Sacrário para o centro da igreja. E tudo isso fez uma composição bastante harmoniosa. Eu acredito que todos que forem ao Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Jardim de Seridão hão de concordar de como a igreja ficou bem mais bonita, bem mais aconchegante e mais convidativa para o clima de oração. E no espaço que era o Sacrário, vai ser o que agora? O espaço que era o Sacrário, nós ainda estamos em... Eu não quis, na verdade, mexer diretamente lá, porque nós tínhamos pouco tempo, né? No dia 15 eu já vou deixar a paróquia e eu quis deixar também a liberdade para que o Padre Alcivan decidisse juntamente com o pessoal. A minha ideia original seria uma cabine para confissões, né? A minha ideia original é uma cabine boa, cômoda, onde as pessoas pudessem ir e se sentirem convidados para a confissão. Sebastião Arnóbio, que é secretário da paróquia há muitos anos, deu a ideia de que se colocasse uma pia batismal, tendo em vista que algumas vezes os batizados são feitos lá e não tem pia, a gente batiza apenas de uma bacia, que eu achei uma ideia também muito oportuna. Já outras pessoas disseram, não, vamos fazer um altar para a imagem antiga de Nossa Senhora da Conceição, que é a imagem que sai na procissão e que ela passou no todo trancada lá dentro de uma das torres da igreja e alguém disse, seria bom um altar para a Nossa Senhora da Conceição. Então, como eu tinha muitas opiniões e eu não tinha tempo hábil para tomar uma decisão madura, eu achei melhor deixar para que o Padre Alcivan, depois que ele se instalar na paróquia, tentar ouvir as opiniões e ele tomar uma decisão com mais serenidade. E como é que vai ser a inauguração na próxima terça-feira? Terça-feira, às sete horas da noite, o nosso bispo de Alcesano irá ao Jardim do Ceridó, onde nós teremos essa inauguração, que não é uma missa comum, é uma missa especial, porque nós vamos ter a consagração do altar. Foi feito, foi confeccionado um novo altar, o altar eu estou falando aqui da mesa do sacrifício, a mesa onde a gente celebra a missa. Então, um novo altar, um novo ambão. Então, o bispo irá para consagrar, ele vai ungir o altar com óleo do crisma, coloca um braseiro fumegante em cima do altar. É uma cerimônia realmente muito bonita, muito especial. Nós vamos colocar uma relíquia de Santa Margarida Maria de Alacoque, que é a vidente do coração de Jesus, aquela freira francesa, de parrilha monial, que foi ela que teve as visões do coração de Jesus. Então, nós temos uma relíquia que nos foi cedida pelo Padre Emmanuel. Ele tinha essa relíquia dentro de casa, ele me ofereceu e eu aceitei. Nós vamos encrustar no altar novo e o bispo fará essa consagração, a bênção do retábulo, a bênção do sacrário, a bênção do ambão. Então, vai ser uma missa realmente bastante emocionante, bastante importante para o povo de jardim. E por que não dizer para a diocese, tendo em vista que aquela igreja é o único santuário, reconhecidamente por decreto da diocese de Caicó, é o Santuário do Coração de Jesus. Era até isso que eu ia falar, porque dentro desse contexto, a gente tem a possibilidade do Santuário do Coração de Jesus ser um local de oração, também de turismo religioso. Isso, o que está faltando para que as pessoas possam visitar mais ainda o Santuário do Coração de Jesus? Eu acho que essa beleza artística vai contribuir bastante, porque as pessoas se sentem... O lugar do Coração de Jesus já é um lugar naturalmente convidativo, porque se encontra em uma colina bastante alta, elevada da cidade. De longe você vê quem vai entrando em jardim, seja vindo por Acaria ou seja aqui por Caicó, você já vista o Santuário do Coração de Jesus. É um lugar naturalmente que convida a oração e a contemplação. O que falta, acho que mais divulgação, né? Como eu disse, eu escuto muitas vezes até o pessoal da diocese falando sobre turismo religioso e vejo sempre fatizando o Santuário de Nossa Senhora das Graças de Florânia e o Santuário de Nossa Senhora das Vitórias de Carnaúba, que naturalmente já tem muita romaria para lá e não querendo desmerecer nenhum dos dois. Porém, nenhum dos dois tem um decreto de Santuário. É um Santuário popular, as pessoas elegeram como Santuário, né? Enquanto que o Coração de Jesus tem um decreto que foi dado por Dom Heitor em 92, quando o Santuário completou 100 anos de sua construção. Eu acho que precisa divulgação e precisa mais atividade também pastoral lá dentro do Santuário. Eu tentei fazer isso, inclusive durante o meu paroquiato, eu instaurei o dia de adoração, a quinta-feira é o dia todo, começa às sete da manhã até às sete da noite. É um dia de adoração ao Santíssimo Sacramento e um dia de atendimento de confissões individuais. Isso gerou mais interesse, eu diria, do povo de jardim. E eu acredito que falta também divulgar isso com os centros de apostolado da oração da Diocese de Caicó. A gente fez isso na festa, na festa do Coração de Jesus, em setembro. Cada noite foi convidado um centro de apostolado da oração de algum lugar, até gente de Campina Grande, veio um centro de apostolado da Diocese de Campina Grande visitar o Santuário. Então, eu acredito que tem potencial. Falta mais divulgação, falta mais atividade pastoral, falta mais convite. A gente deu um pontapé, eu acredito que o Padre Alcivan com certeza vai dar continuidade a esse trabalho. Padre Fabiano, com certeza as pessoas se perguntam, para onde é que o Padre Fabiano vai, depois que deixar a paróquia de Jardim de Ceridó? Então, eu estou até o dia 15, até a próxima terça-feira é a inauguração do Santuário, e na quarta-feira já é a posse do Padre Alcivan lá em Jardim de Ceridó. Durante esse período, eu vou sair da paróquia, vou morar alguns dias na cidade de São José de Ceridó, onde, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer uma casinha, para eu poder guardar minhas coisas, guardar meus livros e meus cacarecos. Mas a previsão é que, a partir do mês de março, no mais tarde de abril, eu vá à Europa. Eu fui convidado para uma missão estrangeira, na Alemanha, para pastorear um grupo de italianos, uma paróquia de uma comunidade de italianos que moram na Alemanha, portanto, é uma comunidade de estrangeiros, eu estrangeiro e eles também. E isso deve se concretizar a partir do mês de março, no mais tardar, no mês de abril, e estarei indo, então, para a Alemanha para essa missão. Quantos anos vai ficar lá? A previsão é que seja de cinco anos. O contrato, né, que é a diocese da Alemanha com a diocese de Caico Assina, é de cinco anos, que pode ser menos, se tiver alguma necessidade, pode ser mais, se tiver tudo bem. Então, a previsão é de cinco anos. A gente disse que é cinco anos, mas, Deus é quem sabe, né, quanto tempo vai ser. Gostou da experiência de Jardim de Ceridó? Que é a segunda vez, inclusive, né? Segunda vez, eu cheguei em Jardim como diácono, foi lá que eu fiz o meu estágio diaconal, em 2006, me ordenei sacerdote e continuei em Jardim como vigário paroquial, na época o parco era o padre Joaquim, foi o primeiro amor, o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Para quem não sabe, para o Fabiano, a sua mãe que é de Jardim de Ceridó? É, minha mãe é de Jardim de Ceridó. Então, tem muita família em Jardim, assim, uma família um pouco mais distante, mas metade de Jardim de Ceridó, eu compartilho o seu sangue, né? Então, é uma cidade, porque eu nutro um carinho muito especial, né? Aqui a gente não vai puxar o saco para o, né, para Jardim, porque Marcos é jardinense, ele já exalta bastante a cidade, mas é uma cidade realmente linda, é uma cidade generosa, religiosa, religiosa, fervorosa, uma cidade de um celebro de vocações, você vê que o Jardim tem não sei quantos sacerdotes, religiosas, né, vocações que vão surgindo naturalmente, espontaneamente, na cidade do Jardim de Ceridó, uma cidade que tem um batalhão de leigos engajados, né, acho que uns 400 leigos engajados mesmo, que vestem a camisa da paróquia, que estão ali todos os dias, toda semana, fazendo alguma atividade, é uma cidade onde os setores missionários pegou de verdade, então é uma paróquia maravilhosa, eu não tenho nem, eu até ontem, celebrando, anteontem, eu celebrando lá na Capela de São Vicente, eu revelei esse segredo para eles, eu digo, olha, Jardim, eu saí a primeira vez chorando muito, quando eu fui assumir a paróquia de São José, e eu dizia a todo mundo, Jardim é uma cidade que não me deu nenhum desgosto, eu não tive nenhum desgosto em Jardim de Ceridó, e vi, voltei para Jardim agora como paróquia, eu passei mais dois anos, e continuo sem levar nenhum desgosto da cidade, ou das pessoas de Jardim, as pessoas, então, sempre lembranças muito boas, eu tenho muito carinho por Jardim de Ceridó, nunca escondi de ninguém, era um sonho, inclusive, eu dizia muito, eu não me incomodo de onde eu vou trabalhar, porque nós padres, a gente está aqui, amanhã a gente está com lá, mas eu dizia, se um dia eu tiver a oportunidade de escolher, eu escolheria ser paróquia em Jardim de Ceridó, pela grande atenção, o carinho, o amor que eu tenho por aquela cidade, por aquele povo, Deus me concedeu esta graça, parece ter sido pouco, dois anos, eu faria dois anos no mês de abril, mas eu sempre gosto de pensar que, nada é pouco e nada é muito, eu acho que o importante é ser suficiente, ser o suficiente, para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, e a gente ter essa troca, de carinho, de amor, de reciprocidade, eu vou levar no coração, continuo levando no coração, este amor, esta atenção ao povo de Jardim de Ceridó, tenho certeza que o povo de Jardim também, me gosta de mim, me quer bem, apoiou o meu trabalho, vai continuar se lembrando de mim, e rezando por mim, e quem sabe no futuro, eu digo que a minha passagem de Jardim é por prestação, não é a vista, eu passei dois anos, a primeira vez, vou passando mais dois, e acho que tem mais aí pela frente, pode vir a terceira vez então, Padre, obrigado por sua participação, sucesso nessa submissão internacional, vai deixar saudades aí, cinco anos aí, longe, mas com certeza hoje a internet está aí, para estritar essas distâncias, e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer mais uma vez, ao espaço que a Rádio Rural sempre nos dá, as nossas paróquias, e esse convite, ficar esse convite para o pessoal do Jardim, que está me ouvindo agora, que em Jardim a audiência é mil por hora, que bom, a audiência é muito grande, da 95, então a gente, eu convido a população jardinense, para na próxima terça-feira, às 19 horas, no dia 14 de fevereiro, no Santuário do Coração de Jesus, termos esse grande momento, de a reinauguração da igreja, a bênção do retábulo, a consagração do altar, com a presença do nosso bispo, os padres jardinenses, outros sacerdotes que estarão presentes, obviamente, então fica esse convite, e você de repente, que não é de Jardim, mas que está ouvindo, e quer ir a Jardim, no dia 14, ou outro dia, seja bem-vindo, você não vai perder a sua viagem, você vai se encantar, e sobretudo, o nosso desejo é que você mergulhe no coração de Jesus, esse coração, que está sempre pronto a nos amar, nos perdoar, nos acolher, então muito obrigado, e um bom dia a todos. 7 horas 56 minutos, conversamos com o padre Fabiano Dantas, Paroco de Jardim.